Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Hoje, a final do triângulo. Vejam, por favor, as novidades. Estou a maquilhar e a Inês está-me a pentear as sobrancelhas e pela primeira vez não vai pintar as sobrancelhas. Porquê? Porque eu fiz com a Marília Pastana uma coisa espetacular, que é a pigmentação, não é? E então, estas sobrancelhas que vocês estão aqui a ver, estão perfeitas. Estão assim, mesmo quando eu não estou maquilhada, porque ela preencheu todas as falhas que eu tinha aqui e é inacreditável como isto fica natural. Mesmo! Os artistas convidados são Brenda Mara Sérgio Rossi Vírgulo Nininho Vaz Maia Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!